Olá! Sejam bem-vindos ao canal! Hoje a receita é Bola de Carne Rápida. Espero que gostem! Para fazer esta receita de Bola de Carne Rápida, os ingredientes necessários são 4 ovos, 450 gramas de farinha, 1 copo de leite e 1 copo mal cheio de óleo, o equivalente a 200 ml ml, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher rasa de café de sal, e as respectivas carnes frias, que entre fiambre, presunto, bacon e chouriço, duas qualidades de chouriço, têm que perfazer de peso entre 0,5 kg a 600 gramas. Portanto, 500 gramas a 600 gramas. Numa tigela ou num alguidar, mistura-se os ovos, o óleo, e a colher de café de sal, uma colher rasa de sal. E vamos misturar muito bem. Aqui podem misturar com a vara de aranos, ou com uma batadeira, ou até com uma colher de pau. Misturar muito bem. Vamos agora, alternando a farinha e o leite. e DXT3, deIONA DOOKRO, advertiva everybody TO DEIONA D 환 lady shake em silence, daughter daddy ramassin. É só o leite de s O poussuar em Germany. Se for preciso, juntam mais um pouquinho de leite até a massa ficar na consistência de um bolo. Massa de um bolo, tem que ficar assim. Esta massa encontra-se boa. Vamos agora juntar o fermento. Vamos agora untar um tabuleiro com manteiga ou com margarina. E agora, depois de muito bem untado, vamos polvilhar com farinha. Prontinho. Este tabuleiro está bem untado e enfarinhado. Vou retirar então o excesso da farinha que não é preciso. E coloca-se metade da massa. Vamos puxar a massa para os cantos do tabuleiro. Esta massa já está bem dividida pelo tabuleiro. Portanto, esta é uma camada. Coloca-se agora as carnes frias. Distribuindo-as uniformemente. O fiambre já está na massa. Agora vou colocar este chouriço. O paforo e o páss通o. O chouriço. Bocadinhos de bacon. e mais chouriço. Fica aqui uma bola bem recheada. E agora a restante massa. Distribuindo-a também uniformemente. Depois damos um jeitinho com a espátula. Está prontinha para ir ao forno. Esta bola de carne. O forno já está pré-aquecido. A 180 graus. E vai cozer entre 30 a 40 minutos. E para verificar se a bola já está cozida. Fazemos o teste do palito. E aqui está. A bola de carnes. Rápida. Vou deixar arrefecer. E depois vou partir. Aqui está a bola de carnes rápida. Ficou uma bola muito fofinha. Não está seca. Está úmida. Se gostou da receita. Deixe o seu like. Subscreva o canal. Assim não vai perder as próximas receitas. Até à próxima. E obrigada por assistir ao vídeo.